E aí Luciano do Youtube, pra mim você é o mais pica caralho Piranha, safada, chama o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na vara Piranha, safada, chama o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na vara E aí tudo bom? Passa a visão da vida de ponta a ponta Que o Luciano do Youtube vai passar, fiado Se não assim você machuca, ai, 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 meu piru Hello, hello, maraça Hoje tem lançamento com o Luciano do Youtube Você tá um nove nove, vem pra cá, fica barato demais Don't believe it's bad Sleep my voice so I am Para a varovinha aqui do rodo E aí o senhor pode ir escutar Pira, 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 espira Pira, 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 pira com jeito Putaria pra mulher, é só posição maluca Toma na choma, na choma, na chota Toma na, toma na, toma na bunda Toma na chota, toma na bunda E aí, tudo bom? Passa a tesão da pireira de ponta a ponta Que o Luciano do Youtube vai passar a viagem Passa estregando o piro na lavinha Passa estregando o piro na lavinha Passa estregando o piro Passa estregando o piro na lavinha